Antes de iniciarmos a terceira pergunta, eu quero te convidar para uma reflexão sobre o significado do trabalho na sua vida. Se nós pararmos para pensar, a maior parte do nosso tempo, em torno de nove horas do nosso dia, nós passamos no ambiente de trabalho. Então, o que o trabalho hoje significa para você? Por que você trabalha? Aqui nós encontramos dois grupos de pessoas. Aqueles que vão trabalhar por necessidade. Aqueles que muitas vezes não gostam do que fazem, que muitas vezes trabalham somente porque precisam do dinheiro, precisam pagar contas. E isso acaba gerando aqui um certo sofrimento. E por quê? Porque muitas vezes a pessoa acaba se estressando com mais facilidade. Ela enxerga assim, pô que saco, eu tenho que trabalhar, tenho que ir para o emprego de novo, tenho que aguentar o meu chefe. Toca a musiquinha de domingo à noite. E você já levanta no dia seguinte, às vezes estressado, cansado. Pô, vou ter que ir trabalhar novamente. Mas por quê? Porque o teu foco está sendo muitas vezes a necessidade. E você começa a enxergar, esse grupo de pessoas começa a enxergar o trabalho como um castigo, sofrimento, uma obrigação. E o que acontece é o sofrimento. E nesse grupo de pessoas hoje, pesquisas mostram que 70% das pessoas que enxergam o trabalho apenas como uma necessidade, com foco apenas no retorno financeiro, enxergam essa situação de forma insatisfatória. Ou seja, se tornam infelizes, insatisfeitos, estão sempre aqui com foco na reclamação. Só que qual o problema? Esse tipo de pessoa muitas vezes contagia o ambiente negativamente. Porque está sempre reclamando do chefe, do salário, dos benefícios, do ambiente da empresa. Mas por quê? Porque não tem um propósito naquele trabalho. O Mário Sérgio Cortella, um autor que eu gosto muito, ele mostra que essas pessoas, elas passam a viver uma vida muitas vezes banal. Que o que significa? É trivial, é robótica. Você acorda, trabalha, volta pra casa. Acorda, trabalha e volta pra casa. Muitas vezes não tem alegria, você se torna operacional porque você tem que trabalhar. E aí você acaba entrando nesse percentual de 70% de pessoas que estão insatisfeitas. Mas nós temos um outro grupo que trabalha por propósito. Isso mesmo, que tem um motivo forte. Um motivo muito forte pra trabalhar. É aquela pessoa que entende o seu trabalho não só como uma necessidade, uma obrigação, mas que tem um prazer, tem uma busca por se satisfazer. Entende o trabalho como um meio, um caminho pra você alcançar certos objetivos pessoais. Essas pessoas vão entrar aqui no percentual de 30% que se fala que são realizadas. Que são enérgicas. Esses profissionais aqui, muitas vezes, eles vão ser o que tem sucesso. Aqui é a média. A média do ser humano, ele tá aqui, no pilar da insatisfação. Esses aqui são aqueles que conquistam algo diferente. São aqueles que recebem as promoções. Por quê? Porque ele tem energia, porque ele gosta do que faz, porque ele se motiva. É o profissional que a gente fala de excelência, que faz além de. Que não fica reclamando porque vai ter que cobrir um colega, ou porque vai ter que fazer algo a mais que não foi diretamente contratado praquilo. É aquele profissional cheio de iniciativa, porque ele tem um propósito. Ele tem um motivo pra estar ali. E aí ele quer crescer, ele começa a trabalhar e ele começa a destacar. Muitas vezes, as pessoas deste grupo acabam reclamando desse. Porque é aquele profissional que chega e quer vender. Aquele profissional que chega e quer modificar tudo, quer trazer novas ideias. Quer tirar este grupo da zona de conforto. Então eu te pergunto, em qual grupo você está? De qual grupo você quer fazer parte? E aí tem mais um exercício pra você refletir e escrever seus pensamentos. Seus pensamentos. Pensamentos. Sobre o trabalho. O que o trabalho significa pra você? Como você percebe o trabalho na sua vida? Apenas uma necessidade, uma obrigação e que te traz sentimentos de sofrimento? Ou você entende o trabalho como um propósito? Você tem um motivo forte, energia pra trabalhar? Em qual grupo você se encontra? E aí é legal que você use a escrita automática. O que é a escrita automática? É uma forma de você responder a pergunta. O que o trabalho significa pra mim? E vai colocando. Cansaço, castigo, necessidade ou não. Alegria, propósito, realização financeira. Sonhos, né? Família. Vá descrevendo as palavras conforme for vindo à sua mente. O significado que você dá ao trabalho é somente seu. Este grupo, ele pode mudar. Ou você pode mudar de emprego, de repente, né? De área, se tiver te fazendo um... Eu tô com uma cliente, por exemplo, que ela trabalha numa área de física médica e descobriu que ela não tem esse perfil. E ela tava trabalhando apenas por necessidade, entrando no grupo de sofrimento. Ela fez uma busca, um processo de coaching comigo e tá descobrindo um novo trabalho que gere propósito. Ou uma outra situação é você encontrar o propósito no lugar que você está, na profissão que você está, no cargo que você vai começar a trabalhar a partir do momento que você conseguiu emprego. Então, existem essas alternativas, mas tudo começa com o significado que você dá ao trabalho. Ok? Então, este é um exercício pra te ajudar pra aperfeiçoar aí o momento que você estiver diante do selecionador. Ele não vai te perguntar se o trabalho é uma necessidade ou um prazer pra você. Não é uma pergunta, mas é uma forma de você entender e refletir sobre o trabalho na sua vida. Ok? Então, vamos lá pra próxima pergunta.